E olha, uma jovem de 19 anos morreu e outra de 20 ficou gravemente ferida num acidente de moto na rodovia Raposo Tavares, em Álvares Machado. Só no ano passado, gente, foram registrados mais de 300 acidentes de moto nas rodovias do oeste do estado. Repórter Rubens Nakato tá lá no velório de Presidente Prudente, onde tá rolando o velório aí da vítima, e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você, como é que foi o acidente? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, segundo informações da polícia rodoviária, era madrugada, chovia bastante, e essa motocicleta, ela seguia no sentido Álvares Machado, aqui para Presidente Prudente, quando foi atingida na traseira por um caminhão. A condutora da motocicleta de 20 anos e a passageira, a garupa de 19 anos, elas ali acabaram caindo, lógico, e a garota de 19 anos não resistiu aos ferimentos. Já a condutora de 20 foi levada ao hospital regional, onde permanece, segundo a unidade, permanece internada em estado grave, porém estável. A gente continua acompanhando aqui o velório, viu Casa Grande, tem muita comoção por aqui, claro, né, a maioria das famílias, é mais de um velório acontecendo aqui, mas a maioria da família dela tá lá pra dentro, ninguém quis falar muito com a gente não, mas enfim, a gente, como você adiantou, né, no começo, essa triste estatística, triste realidade dos acidentes envolvendo motocicletas, pra você ter noção aí, ó, representa 19% do total de acidentes em todo o ano passado, né, foram mais de 320 acidentes desse tipo nas rodovias do Oeste Paulista, onde 12 pessoas morreram. Agora mais essa garota de 19 anos, que era atendente, moradora de Emelianópolis, o enterro dela está marcado pra tarde de hoje aqui em Presidente Prudente. Volto com você, Casa Grande. É uma triste estatística, realmente, é como se desse quase aí um caso, quase um acidente envolvendo moto por dia nas rodovias aí do Oeste do Estado. Valeu, Nacato, pela participação, bom dia pra você e um bom trabalho.